O programa Corotana TV está no 24º Batalhão da Polícia e viemos até aqui para saber como é que foi o trabalho da Polícia Militar durante o final de semana. A informação que tivemos do próprio comando da PM é que várias operações foram realizadas na zona rural de Corotá. Entrevistamos o Tenente Borges que falou do trabalho da PM aqui na cidade e também na zona rural. Nós tínhamos uma demanda muito grande na questão de ocorrência na zona rural. E o comandante do batalhão, Major Franz, se preocupou com a situação e planejou essa operação para que também seja feito o policiamento na zona rural. Então, desde a semana passada, estamos fazendo as operações na zona rural com fiscalização de veículos, abordagem a pessoas suspeitas, tendo em vista que tivemos algumas ocorrências de moto furtada, roubada na zona rural. Tentativa de homicídio. Então, essa operação tem o fito de coibir essas situações. É a prevenção do policiamento, da segurança no interior. Então, vai ser constante, está dando certo, a população está aceitando. Quando a viatura chega num bar na zona rural, quando aborda uma motocicleta, o cidadão agradece porque ali ele se sente mais seguro. Era uma região que, por questões estruturais, não tinha o policiamento diariamente, mas o comandante da unidade não mediu esforços e estão desencadeando essa operação na zona rural. Então, o resultado é super positivo. Temos agora pressões de arma branca, orientações a alguns proprietários de bares da zona rural que recebíamos algumas denúncias que estavam infringindo a questão dos decretos. Então, a zona rural está sendo contemplada também como policiamento do 24º BPM. Vale lembrar que no final de semana, muitos casos de tentativa de homicídios foram registrados. A maioria das vítimas foram feridas por arma branca. O Tenente Borges disse que esses trabalhos, essas operações na zona rural não tem data para ser finalizada. É uma operação que não tem data para terminar, visto que também a zona rural faz parte da área do batalhão e estão ocorrendo algumas ocorrências. Então, o policiamento é dinâmico. Nós mudamos o tipo de policiamento de acordo com as ocorrências. Então, se está tendo ocorrência na zona rural, nós vamos coibir com o policiamento constante, regular. Então, a operação vai ser uma constante, tanto durante os dias da semana, com intensificação nos finais de semana. O final de semana tem uma intensidade maior de ocorrências, em virtude da questão do consumo de bebida alcoólica, a questão do lazer. Então, a questão da aglomeração tende a ser maior e a Polícia Militar vai estar presente também na zona rural.